Não serve mais nem pra cá Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho pra mim Seu coração é assim O que desabrocha cada mancão É de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Seu coração é assim Em amor Mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de aberto Quanto paixão dá mais sem amor Quanto mais leve mais sem pra cá Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho pra mim Seu coração é assim O que desabrocha cada mancão O que desabrocha cada mancão O que desabrocha cada mancão Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que no seu coração é assim Minha mãe Minha mãe Seu coração é assim O que desabrocha cada mancão O que desabrocha cada mancão O que desabrocha cada mancão E a cada dia aprender Que no seu coração é assim que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe te ama.